Música Segunda-feira de sol com algumas nuvens em Cachoeira do Sul, não há previsão de chuva. A umidade relativa do ar fica entre 33 e 91%, mínima de 13, máxima de 24 graus. Na terça-feira o dia será de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer, noite com poucas nuvens, mínima de 15, máxima de 28 graus. Já na quarta-feira o dia será de sol com algumas nuvens, não há previsão de chuva. As temperaturas variam entre 18 e 30 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. Uma massa de ar seco e frio de maior pressão atmosférica cobre o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira e proporciona uma jornada de tempo ensolarado no estado. O céu estará azul e sem nuvens em grande número de localidades ao longo do dia. Nuvens devem ser esperadas, principalmente no nordeste do estado gaúcho. Com o tempo aberto e ar seco, o frio do amanhecer dá lugar ao sol e a temperatura se eleva rapidamente, deixando a tarde muito agradável com sensação de conforto térmico. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 26 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 27. Em Passo Fundo, no norte do estado, 25 graus. E em Santa Maria, na região central, 26. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 22 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 25. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 25. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 25.